O que é a história em Laranjeiras do Sul? Dona Ica, uma história em Laranjeiras do Sul. São 55 anos do município de Laranjeiras do Sul, é isso, né Dona Ica? Isso. Sempre lutando, batalhando aí na saúde. É, lutamos aqui em novembro de 58. Aqui já era tudo asfaltado na época. Era maravilhoso, só pedra, buracos e barro e mais nada, né? Desde quando veio a Laranjeiras, sempre atendendo à saúde? Sempre, sempre. A senhora contava que naquela época a senhora tinha uns outros instrumentos cirúrgicos? É, começou no tempo da gilete, cortava a barriga com a gilete. E o afastador era feito com? Duas colheres. Com duas colheres. Dona Ica, a UTI em Laranjeiras do Sul, uma luta aí há mais de três anos, né? É uma luta de 55. De 55, na verdade, perdão. A gente sempre sonhou em ter um... Um dia ainda a gente... Quando a gente ia atender um paciente bem mal, que não tinha o que fazer, a gente dizia... Mas um dia nós vamos ter que ter uma UTI aqui na Laranjeiras. Um dia nós vamos conseguir uma UTI. Agora que estamos lutando há três anos com uma UTI pronta, estamos encontrando muitas dificuldades financeiras, dificuldades em equipes para trabalhar na... Mais alguns obstáculos ainda, né? Mais alguns obstáculos. A UTI hoje no Hospital São José está pronta, toda equipada. Pronta para funcionar. Toda equipada. A senhora contou, o Estado mandou equipamentos, ajudou... Isso, o Estado mandou, os equipamentos é do Estado, né? O prédio foi feito com dinheiro emprestado, que estamos devendo todo o prédio, né? Porque o prédio é do Hospital São José e não do Instituto. É particular. Então funciona ali o Hospital São José e funciona o Instituto, que é a filha do Vila do Pivo. Que mantém fins lucrativos, a gente. Isso, isso. Então o prédio foi feito, nós estamos pagando juros, só nenhum capital a gente está pagando. Só o juro. Só o juro, porque não tem como tirar o dinheiro, né? Mas uma hora a gente vai crescer. Tudo isso em prol da saúde, né? É, e não é pisando lucro para pagar alguma coisa. É para atender mesmo os pacientes que necessitam. Para salvar vidas, né? Para salvar vidas, não é? Acho que a gente nasceu para salvar vidas, né? Salvamos muitas vidas, já. Falo eu e o Carmozino. A missão. Tivemos um doutor Merentino, que foi um médico batalhador aqui conosco também. Vários, né? O doutor Oscar, que hoje está encostado, né? Então a gente teve muitos parceiros. Esses médicos todos moraram aqui em casa. Nós temos aí o doutor Gilson, que morou na nossa casa. Doutor Isaac, que morou por aqui. Trabalhou conosco. O doutor Nelson, que foi embora, também morou por aqui. O doutor Dalton. Então o Carmozino trazia todos os médicos, sempre para morar na casa da gente, fazer refeição na casa da gente. E sempre dando apoio, sempre ajudando, treinando. Tem o irmão dele, o doutor Cid, que também morou conosco, né? Dona Ica, na tarde dessa quinta-feira, 19 de setembro, teve uma entrevista coletiva, que a prefeitura convocou a imprensa, foi realizada dentro da Secretaria de Ação Social, e o assunto era o TI. Em torno dessa polêmica, que o Estado liberou 50 mil, falta 30, algumas pessoas não sabiam ainda que o Estado já tinha ofertado também de pagar os procedimentos, então, quer dizer, bancar o TI até o credenciamento da mesa. E o que a gente notou lá, um pouquinho lá na reunião, é que não atrapalha de informações. Hoje o assunto principal lá já não era mais a falta de recurso, por mais que a gente saiba que falta e sempre vai precisar do recurso para manter o TI. O maior foco lá, o maior objetivo na reunião citada foi a falta de equipe técnica, né? É, o médico intensifista, né? Dona Ica, será que tem notícia de alguma equipe que veio para Laranjeiras, ou que tinha interesse de trabalhar? Olha, eu tenho notícia, e é real, não é assim que alguém me disse, tivemos uma primeira equipe que estava prontinha para vir, que ela ia inaugurar, inclusive era uma moça aqui. Uma médica intensifista. Uma médica intensifista. Filha de Laranjeiras do Sul, inclusive. E houve um problema, não, pessoal, né? E não deu certo. A segunda equipe eu não sei. Não teve notícia concreta. Não teve concreta. E a terceira eu sei que veio, que faz, falamos primeiro em 45 dias, mais ou menos, que estiveram aqui, né? Mais ou menos uns 45 dias atrás tinha uma equipe. Uma equipe para vir. Mas como não tinha o dinheiro para completar o pagamento, que o Estado mandaria 50, e nós precisávamos de mais 30, seria o custo, né? Não tinha esse dinheiro, foi dispensado daí ser médico para não vir. Inclusive a gente tem informação que esse médico, dessa equipe, esperou até o dia que aconteceu a reunião desses copos com os prefeitos. Como se não definiu, ele acabou indo embora, é isso, né? É, não que foi embora, ele não estava aqui no Laranjeiras. Ah, ele esperou para... Ele estava em Curitiba, que era de Curitiba, ele já tinha ido para Curitiba. Estava aguardando... Aguardando uma definição. Ou sim ou não. Ou sim ou não. E foi dito que não. E foi não, ele acabou indo procurar um outro lugar para trabalhar. Essa informação que eu tive. Então ele teve equipes interessadas em trabalhar aqui no Laranjeiras. É uma dificuldade muito grande para achar essa equipe, sabe? Não só a nível do estado, mas do país também. Do país. Do país inteiro é difícil. Porque a maioria não quer mais fazer a residência em UTI, né? É meio difícil. É muito compromisso do médico, né? Então não vai ser fácil de achar uma quarta equipe. Mas espero que Deus nos ajude e que venha essa quarta equipe. Donica, a senhora fez uma cirurgia há pouco mais de uma semana. Já é tarde, já é passado da hora. A gente vai finalizar com uma simples pergunta. O que a senhora vê da UTI hoje? Como a senhora vê a UTI hoje em Laranjeiras do Sul? Olha, para mim é uma honra a UTI hoje em Laranjeiras do Sul e vou lutar por isso. Uma questão de honra para funcionar. Vou lutar. Desculpa, não sei nada, sabe? Não sei nada. Não sei nada.